Eu tô de volta com mais ofertas aqui na Via Brasil Veículos. Núbia, 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 tudo bem? Tudo muito bem, morrendo de saudade de vocês. Aquele carro do porta-mala legal tá aí? Não faça eu ficar com vergonha, gente. Não foi nada combinado, eu fiquei muito vermelha. E foi uma judiação vocês fazerem isso comigo. Os carros aqui tem um porta-mala muito legal. Tem um porta-mala legal. O primeiro carro que eu tentei é o Fiat Palio. Primeiro carro com porta-mala legal. É um Palio 2003, já é motor Fire, aquele mais econômico. Com ar-condicionado por R$19,900. Depois eu tenho um Costa Classic. Pronta entrega pra você. Eu tenho preto, tenho prata, tenho com ar e com ar e direção. A partir de R$33,500, corre que as unidades estão acabando. R$33,500, tem chorumela. É o Celta 2009, modelo novo. Ele é completo com ar, direção, vidro, trava e alarme por R$29,900. R$29,900. Agora eu tenho um Gol. É o Gol, geração 4, Total Flex. Ele é completo, não é zero, é semi-novo, gente. R$2.010, por R$30,500. R$30,500. Aqui atrás tem outro Gol da cor, é cinza? Cinza. Ele é geração 4 também, 8 válvulas também, que dá financiamento total, gente. R$23,500. R$23,500. Isso aí. R$97, ele é o GLS, todo completo e conservado. Eu garanto. Pode vir aqui e falar assim, eu quero falar com a Nubia, que falou que tem um Vectra conservado aqui. Eu levo você até o carro e faço o preço. R$17,500 é o preço inicial. Aqui eu tenho um Peugeot. É o Peugeot 206, 1.4 Flex, com vidro elétrico e trava elétrica, placa de Valadares, por R$26,900. R$26,900. Isso aí. A próxima oferta que eu tenho é o que agora? Agora é Gol Branco, é isso? Exatamente, é o Gol Branco 2009, geração 4, que também dá financiamento total, ele é Total Flex, por R$24,900, mas eu faço o preço melhor para você sair agora com esse carro. Então é só ligar para cá, zero operadora, 3, 3. 32, 12, 71, 61, 88, 18, 70, 87, que é o melhorzinho do Brasil. Isso aí, também é um telefone legal, né? É um telefone legal. Pode ligar que você vai comprar um carro legal e vai conhecer uma menina legal e vai levar um porta-mala legal. Fique legal, ligue para cá, legal. Legal. A nova propaganda do legal, obrigado. Engraçadinho. TVK, é coisa séria e legal. É isso aí, próximas ofertas. www.programatvcar.com.br, site oficial da nossa programação, entre em classificada, anuncie gratuitamente a sua intenção de comprar um carro ou produto que você queira vender. Fique à vontade, é gratuito, www.programatvcar.com.br. De volta com mais ofertas para vocês aqui na C&N Veículos. Chega mais, chega Bracacidinho. Boa noite, tudo bom? Boa noite, Kendi. Boa noite a todos. Vamos lá para as ofertas de hoje. O primeiro carro que eu tenho é o que é mesmo? Lá eu tenho um Fusco, uma raridade, Kendi. Carro 83, muito novinho. Esse carro tem som muito bom. 4 pneu novo, carro super conservado. Está pedindo quanto nesse Fusco? Carro que eu faço hoje, R$ 4.900. Quanto? R$ 4.900. R$ 4.900. Depois eu tenho o que? É um que? Polo? Lá eu tenho um Polo Sedan completo com roda liga leve, aro 15, farol de milha, completar essa ar de direção, vidro. Carro que eu faço hoje, R$ 36.900. R$ 36.900. Fiat Uno é o próximo? Uno 93, 1.5. Carro impa R$ 7.900. R$ 7.900? Isso. Depois é o que? Prisma ou é o Cé? Ali eu tenho um Prisma ali, completinho, Prisma Max, completo, 4 pneu zero, som, carro muito novo, carro que eu faço hoje, R$ 28.500. R$ 28.500. E tem Choromela. Depois eu tenho a picape S10. É uma S10 2004, muito novinha, completar essa. Ela é a DLX, carro muito novo, carro que eu faço hoje, R$ 49.800. Agora é uma picape estrada? Não, é uma Montana. É uma Montana, perdão. É uma Montana 2005, com ar-condicionado, direção hidráulica, capota marítima, Santo Antônio, carro muito novinha, essa Montana, vamos fazer ela hoje, R$ 23.900, gente. R$ 20.000 quanto? R$ 23.900. R$ 23.900. Agora sim é a picape estrada, né? É uma estrada 2000, com ar em direção, muito novinha, capota marítima, carro para R$ 16.900. R$ 16.900. Celta, próximo carro? Celta 2007, Celta Life, com kit visibilidade, muito novinha, 4 portas, R$ 22.000. R$ 22.000. Qual essa classe aqui? É um sedã 99,50, 4 portas, mas um carro super conservado, R$ 1.0, carro que eu faço hoje, R$ 14.500. R$ 14.500. Aqui outro, Costa Classic? Classic 2007, com direção hidráulica, muito novinha, carro daqui de Valadares mesmo, R$ 22.000. R$ 22.000. Paraty, é o próximo carro? Paraty 1.6, completa, com banco de couro, roda, carro que nós vamos fazer hoje, R$ 29.500. R$ 29.500. Vamos encerrar nesse Polo, Polo Sedan 2.0. Polo Sedan 2.0, com Fortiline, muito novo esse carro, com roda, completinho esse carro, não vamos fazer hoje, R$ 26.500. R$ 26.500. Lique para cá, eu tenho informações, 0, operadora 3, 3. 3, 2, 7, 8, 20, 94. Ou pelo celular. R$ 8, 4, 0, 5, 4, 1, 0, 5. É isso aí, obrigado por você, Celta. Tem troca, financiamento, qualquer negócio. Ótima tarde, bons negócios. Alô, obrigado. TV Car, negócio para a gente é coisa séria, próximas ofertas. De volta com mais ofertas para vocês aqui, Basília Automóveis, chega mais, Hugo. Boa tarde, tudo bom, Hugo? Boa tarde, Kevin, tudo bem? Vamos lá para as ofertas de hoje, começando com o primeiro carro, olha só, é o que uma... Uma Palio Adventure 2004-2005, 1.8. Muito bem. Pedida para quanto? R$ 3800. R$ 30.800. Siena é o próximo carro? É o Siena HLX, 1.8, completinho de tudo. Aquele carro está para R$ 42.800. R$ 42.800. Próximo oferta que eu tenho, Fiat Uno, Hugo. Uno 910, básico, Conway, está R$ 25.300. R$ 25.300, tem churumela nisso aí, ainda tem, né? Com certeza. Peugeot é o próximo carro lá na ponta, olha só. Peugeot 2008, 2008, completo, está R$ 27.800. R$ 27.800. Aqui nós temos o que, Gol? Gol, 8.8, completo, pretinho, fino esse carro, tá? Esse carro está para R$ 28.800. R$ 28.800. R$ 28.800. Gol G5 agora? Gol G5, vermelho, completinho, chave canivete, chave canivete reserva, está por R$ 33.800. R$ 33.800, outro Gol, Prata. Gol 7.8, básico, quatro portas, R$ 23.800. R$ 23.800, Palio é o próximo carro? Palio Celebration, Prata, 2008, 2008, está por R$ 27.800. Muito bem, esses outros carros se encontram aqui na Basílio Automóveis, ligam agora e obtem informações, 0, operadora 33. 3, 2, 1, 2, 6, 8, 0, 0. Ou pelo celular. 9, 9, 6, 9, 2, 7, 0, 0. É isso aí, obrigado você, Hugo, ótima tarde, bons negócios. Final do TV Car, eu volto amanhã trazendo para vocês mais ofertas, que é o lembrado do nosso site, o www.programatvcar.com.br. Acesse esse site e anuncie você gratuitamente o nosso classificado. Conheça toda a nossa programação. Fique à vontade, o site foi feito para você com muito carinho. Obrigado a vocês pela grandiosa audiência, pelo carinho, pela parceria, pela amizade, claro, absolutamente nos colocando na frente. Uma ótima noite para vocês, fique com as notícias do MG Record e fique também com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus misericordioso, na sua casa, junto da sua família, no seu lar, no seu coração e nos seus sonhos. Beijo, boa noite, até amanhã. Obrigado. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.